Olá galerinha do meu coração tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês hoje eu trouxe uma receitinha muito especial hoje nós vamos fazer couve-flor assada gente gratinada e recheada ao forno uma maravilha se você tá cansado de sempre fazer aquela misturinha aí não é nós que somos dona de casa tem fogão todos os dias enjoa né gente de fazer sempre as mesmas coisas então essa receita é muito diferente e é gostosa também para você servir no almocinho de domingo viu então façam que vale a pena e depois deixa aqui nos comentários me contando se você pretende fazer o que você achou se você fez e gostou ó Thor fogueteiro então é isso gente só não vai esquecer também de deixar meu like que eu peço aqui em todos os vídeos de curtir aí o seu vídeo preferido nas suas redes sociais para ajudar ajudar o crescimento do canal tá bom então bora lá para cozinha vamos começar a receitinha de hoje bom pessoal para a gente começar a fazer nosso couve-flor recheado e gratinado nós vamos precisar de um couve-flor inteiro você vai colocar ele para ferver quando a água abrir fervura você marca cinco minutos e retira tá ele vai estar pré cozido assim espera esfriar que você vai ter que colocar a mão para mexer nele aí nós vamos precisar de mussarela e de presunto ó deixei pronto aqui só para mostrar para vocês o quanto é simples de fazer a gente vai fazer os rolinhos com a mussarela e presunto e vai cortar no meio que nós vamos começar a rechear a nossa couve-flor é super simples vamos começar a gente vai começar colocando aqui em todos os buraquinhos tá pronto pessoal depois que a gente colocou os nossos rolinhos de mussarela e presunto você pode ir intercalando com queijo você pode usar o queijo da sua preferência se vocês quiserem fazer igual a minha eu tô usando o queijo parmesão tá cortei em cubinhos e a gente vai intercalando que é para deixar ó aqui por exemplo ó só fazer um buraquinho aqui ó e colocar aqui tá ó bom pessoal depois de montada nossa couve-flor a gente vai montar o molho agora para gratinar aqui no meu bolzinho eu tenho uma caixinha de creme de leite com soro aí nós vamos misturar uma colher de maionese vamos colocar uma colher de creme de cebola e tempero a gosto aí você pode usar o que você tiver em nossa casa que você mais gosta eu vou estar colocando alho em flocos vou colocar um temperinho pronto e vou colocar um temperinho em ervas tá vamos mexer tudo também cebolinha aí a gente vai pegar aqui o couve-flor e vamos dar uma regada nele com azeite a gente já vai levar ele para uma forma e agora a gente vai colocar o creme que nós preparamos por cima dela tá a gente olha isso é muito gostoso pode fazer na sua casa que você vai amar bom pessoal depois ó vou aproximar aqui porque eu sei que a claridade tá meio ruim a gente vai tampar com papel alumínio tá e vai levar no forno pré-aquecido por 180 graus e assim por uns 10 15 minutos aí vai depender do forno de cada um tá se é elétrico se é a gás aí vocês vão vendo até ela ficar bem gratinada e com queijo derretido depois a gente retira o papel alumínio e deixa mais uns 5 minutinhos para ela dourar então eu vou levar a minha agora no forno daqui a pouco eu volto e aí 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 e aí